A CIDADE NO BRASIL COT-ene COTRA Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso foi um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás, vamos lá. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pouco de cobertura aqui. A gente vai descober e descober! Sim!